Olá! Bem vindo ao Peggy Se Groove capítulo 10 E hoje estaremos vendo um groove de uma música chamada Biometal Que é do powertrill Allen Groove, o qual eu toco E é do CD chamado Nonsense O groove ele constitui em um baião na levada na parte das mãos E o pé, aplicado o pedal duplo em semicolcheia constante Bom, vamos ver então Espero que goste Vamos lá Bom, o groove ele constitui da seguinte forma Eu vou passar primeiro a parte das mãos Você pode ouvir a levada, o geral da levada agora há pouco Como que ela é inteira Então a levada era da seguinte forma A parte das mãos, a gente vai trabalhar a caixa com a mão esquerda E vamos revezar com o surdo E o condução, vamos fazer na cúpula do condução, para deixar bem marcado Para ter bem destaque E teremos um compasso só de levada Na verdade o groove ele gira em torno de um compasso Então vai ser da seguinte forma A ideia que eu tive qual que foi? É fazer a parte do baião nas mãos No caso eu estaria fazendo o bumbo Que seria do baião no surdo Certo? Ele estaria fazendo no surdo Ok? E ao invés de eu fazer a caixa, ela vai cair no tempo normal Vamos supor, o groove sem o pedal duplo, sem nada ele ficaria né? Surgiu dessa ideia Aí, para deixar o lance mais pesado, até por causa das guitarras Eu resolvi colocar o surdo, ficando Não tem muito segredo, mas eu achei que seria interessante eu fazer essa levada E o bumbo daí, ele fica direto, então fica né? Então vamos ver como que vai ficar A parte das mãos vai começar no primeiro tempo, como você pode conferir aí Vai ficar surdo com a mão esquerda Certo? Na cabeça do primeiro tempo Um No E, teremos condução Um E E logo em seguida do E, mais um surdo Então vai ficar Um E Novamente Um E Esse é o primeiro tempo Um E Um E Ok? Segundo tempo, teremos uma pausa No segundo, na cabeça do segundo De colcheia Ou seja, é metade E no tempo E Colocaremos caixa e condução Ficando Dois E Dois E Né? E assim vamos repetir também o terceiro tempo Igual ao primeiro e o quarto tempo vai ser igual ao segundo tempo Então, repetindo Então, repetindo O terceiro tempo vai ser igual ao primeiro Então é Três E Novamente Três E Três E Para receber a intenção depois do E Vem o surdo E o quarto tempo Teremos a Semicolcheia A colcheia Na cabeça do quarto tempo Sendo a mesma fase rítmica do segundo tempo E o E Vai ter caixa e condução Então é Quatro E Quatro E Quatro E Correto? Então É Vamos fazer uma forma devagar Contando Para que você Visualize em cima na partitura Com o que eu estou fazendo aqui Então vai ficar Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Mais rápido é Ok Agora vamos colocar então O pedal duplo Pedal duplo Ele vai ser em Semicolcheia Se você não sabe a parte de figura rítmica Semicolcheia Cabe por tempo Quatro Notas Por tempo Ok Ficando então Da seguinte forma A dica que eu vou dar Vou ser bem breve Você pode conferir em outros vídeos meus Explicando sobre o pedal duplo A dica que eu dou ao usar o pedal duplo É usar o Hew Up Que é as pontas Do Qualquer levantado No pedal E usar a ponta no meio do pedal Né Então E Tentando deixar o som igual Tanto com o pé direito e esquerdo Para não ficar uma coisa manca Né Procure Aplicar Ó O mesmo volume nas duas notas Nos dois pedais Então vai ficar quatro Por tempo Ficando Quatro Batidas por tempo Vai ficar Treino isso daqui separadamente Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Ok Bom Vamos agora juntar a parte das mãos Com os pés No primeiro tempo Teremos surdo Com a primeira nota do pedal Com o pé direito Ficando Ok Aí logo em seguida Vem o pé esquerdo Sozinho Vem o pé direito Que é o E Junto com o condução E logo em seguida O surdo Com o pé esquerdo Primeiro tempo Fazendo bem lento Fica Novamente Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Ok Ok Segundo tempo Como tem uma pausa, a pausa de colcheia Nos bumbos semicocheia vai ficar dois bumbos sozinhos Só vai entrar no terceiro bumbo, ficando Dois E A caixa e condição só vai entrar no terceiro bumbo Ficando então novamente Dois E Dois E Um pouquinho rápido, mais rápido O tempo Três e quatro vai ser igual O terceiro tempo vai ser Quarto tempo Vai ser o lance da pausa Ficando Ficando então Ficando então Ficando então Transcrição e Legendas Pedro Negri